O Hostal Ágapi, Unimed, tem um dos prédios mais bonitos aqui de Arapiraca, eu diria da região. E foi baseado também aqui no convite. A Unimed convida você para conhecer um marco conceitual de arquitetura e urbanismo na área de saúde em Alagoas, o Hostal Memorial Ágapi. É exatamente uma coisa diferente, né? E nós vamos falar agora o que é que esse Hostal vai atender, como é que ele vai atender aqui na cidade de Arapiraca. Eu começo aqui pelo doutor, tá aqui o doutor Lenildo e o doutor Estão, né, o doutor Lenildo e o doutor Liss. Ambos, o povo de Arapiraca conhece amplamente, não precisa nem falar do currículo. Você fala aqui do doutor Liss, todo mundo sabe quem é, com certeza. Então, por aí vocês já podem observar como é que vai ser o Hostal Ágapi, né? As pessoas que estão no comando. A inauguração foi ontem, né, doutor Lenildo? Bom dia, Isu, e bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos vocês aqui, Radialista da 96. A gente vai inaugurar segunda-feira. 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 E por que a gente, nesse convite que você acabou de falar, Isu, assim, em relação a esse conceito? Então, esse foi um hospital planejado. Nós começamos há uns oito anos atrás, vendo da necessidade que tinha de fazer um hospital aqui na nossa região. E a gente, em cima desse sonho, a gente começou a realizar. E aí sim, nós fomos, a nível de Brasil, procurar empresas. Empresas que fizessem um trabalho da viabilidade do hospital. Arquitetura. Nós fomos procurar empresas especializadas no país, que mexem só com o hospital. Depois, procuramos empresas para a nossa assessoria do ponto de vista de equipar o hospital. E por último, agora, nós estamos numa parceria com o Albert Einstein, que a gente está, assim, treinando todos os nossos médicos, os nossos colaboradores, os nossos enfermeiros, os nossos técnicos, para que você tenha um trabalho, como deve ser feito, com protocolos médicos e protocolos em todas as áreas que você venha a ter no hospital. Então, assim, foi um hospital totalmente pensado e um hospital que veio para realmente mudar a saúde. E aí, lembra da gente, você vai ter segurança de estar num ambiente pensado e adequado e feito para que faça realmente uma medicina diferenciada. Perfeito. E o Hospital Ágapi, para quem não sabe, é ali na L220, né? Logo depois da unidade de emergência. O Dr. Ulisses, como é que o senhor vê esse empreendimento? O senhor que já viu tanto, acompanhou aqui a construção de alguns hospitais em Arapiraca. Bom dia, ouvintes, bom dia, Ize, Rose e todos os radialistas aqui da emissora e ao público em geral, né? Realmente, eu já estive aqui há algum tempo, há algumas décadas aqui em Arapiraca, né? Já vi, a saúde já passou por muitas alterações, né? Com certeza. Mas a questão do Ágapi é que a gente, andando, passeando, indo a trabalho, a gente vai vendo que a medicina está mudando o seu formato de atendimento às pessoas, né? O atendimento que se pode fazer hoje não é o atendimento que se fazia há 30 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Então, a gente procurou, inclusive o Leandro colocou aí, que, assim, uma coisa super importante que vai ser para a população é o seguinte, é que o Hospital Ágapi, ele foi projetado para ser um hospital. Para ser um hospital. Ele não foi uma casa que aumentou, que fez o primeiro andar, não. Inclusive, vai ser o primeiro do Estado, porque o hospital maior do Estado, hoje, é o metropolitano de Maceió, que foi projetado para ser o Tribunal de Contas do Estado. Todo mundo lembra disso. Exato. E depois, o governo negociou, passou, virou um hospital. Então, o Ágapi vai ser o primeiro hospital nascido e parido como hospital. É, quer dizer, tudo que é feito lá foi feito para o hospital. Para o hospital. Inclusive, inclusive, possíveis, possíveis crescimentos que ele vem a ter, já está projetado o local como vai ser. Não é isso, doutor Leandro? Isso aí. Então, a gente pensou, foi pensado da melhor forma possível, né? Mas isso só não basta. A grande mudança do Ágapi vai ser o atendimento. Isso que o Leandro falou, a consultoria do Albert Einstein está aí treinando as pessoas. Nunca, nesse tempo que eu estou aqui, vi alguém começar a trabalhar em hospital e passar por um treinamento. É verdade. Hoje, o pessoal, todas as pessoas, todo recepcionista ao médico passa por um treinamento. Para que todos façam a mesma coisa, para que todos atendam as pessoas do mesmo jeito. Porque hoje, a preocupação da medicina é a experiência do paciente. O paciente tem que ter uma boa experiência. Tem que sair do hospital satisfeito. Atendido, entendido e bom. E bom. Essa é a preocupação, né? A preocupação. Não é só sair bom da doença. Sair bom da doença é a obrigação do relacionamento médico-paciente. Ele tem que sair satisfeito. Então, essa vai ser a nossa grande luta. A gente está fazendo o que faz o Agape hoje. Com todos que estão fazendo, com funcionários, técnicos, desde a construtora até agora. Os empresários que são donos do hospital, os médicos que são donos do hospital, todo mundo. A ideia é mudar o formato de atendimento em Alagoas. É a cura e a satisfação, né? Doutor Lenino, o Agape tem uma parte da Unimed, né? A Unimed aqui de Palmeira dos Hinos, né? Quer dizer, a região toda vai estar bem servida. E tem uma parte, a sociedade também, a Arapiraquense, participando desse empreendimento. Isso aí, Isabel. É o seguinte, a gente... Foi um investimento de 120 milhões de reais. Então, um investimento muito grande. Então, e até a pessoa diz, por que você não construiria um shopping? Bom, a gente é focado na saúde, a gente tem que ver para fazer a saúde, mudar a saúde aqui. Então, a gente está mudando. É um conceito de mudança. E para aí, foi o que a gente fez. No início, pelo nome que tem a Unimed e das pessoas que estavam envolvidas, a gente começou a fazer reuniões com a sociedade, com os médicos, com a Unimed Palmeira e Arapiraca. E aí, foi o que nós colocamos. 33% para cada setor desse. Unimed Palmeira e Arapiraca, os médicos da região de Maceio, de Palmeira e de Arapiraca também, mas 33% dos empresários. E aí, a gente viabilizou essa obra magnífica, tá? Então, isso é um... Foi um trabalho assim. É o primeiro hospital no Brasil que eu tinha conhecimento, até na Unimed. A gente vai... A gente vai depois ver o sucesso que a gente vai ter e relatar isso para os demais. Do que você pega três setores da sociedade. A gente não teve problema, porque tem hospitais que pegam, tem uma sociedade anônima, mas tem hospitais que vão pegar esse dinheiro fora. Nós pegamos o dinheiro na nossa região. E a gente vai fazer... O que é que a gente vai fazer? A gente está criando emprego e renda e melhorando a medicina. Hoje, nós vamos começar agora de imediato com 25%, 30% da capacidade, com quase 200 pessoas empregadas. Então, a gente vai... A gente está gerando emprego e renda para a nossa comunidade. Tudo ao entorno do hospital vai melhorar. Até eu falei, o nosso shopping vai melhorar? Vai. As pessoas vão alugar. As pessoas vão... O paciente que vem ser tratado, o paciente que vem ter tratamento é mais prolongado. Então, a gente está gerando uma coisa que eu digo... Talvez seja a maior obra hoje estruturante do estado de Alagoas. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Pelo investimento que a gente fez em dinheiro, porque são 120 milhões, e pelo que a gente está... Pela empregabilidade que a gente está colocando para as pessoas agora na nossa região. Então, assim, para a gente é uma satisfação imensa. Ansiedade, a gente fica daquele frio na barriga. Porque, dizendo assim, aquilo é um foguete. Aquilo só vai subir agora, não tem como dar ré mais. E a gente vai... Cada dia que se passa, a gente vai empregar mais pessoas. A capacidade final da gente vai ter em torno de 400, 500 pessoas empregos gerados diretamente. Então, assim, para a gente é uma satisfação imensa fazer parte dessa estrutura e de ver que a nossa medicina realmente está dando mais um salto. Um salto, assim, de qualidade, de segurança. A gente vai trazer segurança para o médico, segurança para o paciente. E por que isso? Porque é um hospital que não é um hospital de um dono só. Aqui eu mando, eu tiro, eu boto. Não. É um hospital que é uma sociedade. As pessoas têm que tomar conhecimento disso. Então, nós estamos ali unidos para quê? Para que a gente faça uma medicina diferenciada aqui no nosso estado de Alagoas. O senhor falou, estávamos conversando aqui em off, gente. O doutor Leonido falou sobre inteligência artificial. Como vocês vão utilizar a inteligência artificial no hospital? Rose, hoje os equipamentos mais modernos, exemplo da hemodinâmica, a hemodinâmica é aquelas coisas que faz cirurgia cardíaca, que faz... A nossa tomografia, a nossa ressonância, ela vem acompanhada de inteligência artificial. O que significa dizer, você vai ter mais precisão nos exames, você vai realizar mais exames e você vai ter um tempo menor na próxima exame. Às vezes você marca, você fica esperando muito tempo para que seja realizado aquele exame. Então, ela dá essa agilidade, essa precisão. Você fecha o diagnóstico com mais facilidade ainda. Então, assim, para a gente, você ter ideia, vamos falar da tomografia rapidamente. A tomografia, você chega aqui na prática, 16 canais, por aí sim. A gente está com 64 canais. Então, é hoje praticamente uma coisa ultramoderna. Então, a gente vai dar com muito mais precisão, muito mais agilidade. Por isso que a inteligência artificial diz isso. Se você fizer desse jeito, você vai comandar, você vai ter um resultado lá na frente muito mais preciso e muito mais rápido. Eu tenho aqui um exemplo. Era o seu primo, né? Seu primo. Fala ali, por favor. O primo do companheiro Leonardo Costa teve um problema na veia horta, não é isso? E ele não teve como fazer os exames aqui, infelizmente. Teve que ir para Maceió. Quer dizer, ele, como era um rapaz novo, né? Ele conseguiu se recuperar, né? Mas se ele fosse uma pessoa talvez mais idosa, eu tive um infarto, mas o meu foi mais fácil de resolver. Deu para resolver lá na Santa Casa. Mas eu poderia ter nesse trajeto, porque eu fui de ambulância, nesse trajeto eu poderia ter, como a gente diz popularmente, batido a caçuleta. O seu, o seu primo também, né? Que tem, tem quantos anos ele? Ele tem 31. É, conseguiu se salvar, graças a Deus. Mas correu um sério risco. Quer dizer, nessa situação não vai ter mais aqui. É, a gente tem, assim, o que é que está acontecendo hoje? Tem um colega de Campina Grande que faz esse tipo de cirurgia, vai vir morar na Piraca. Então, assim, a gente está começando, a nossa cardiologia são todos os mesmos médicos que estão na Santa Casa, que estavam no hospital, que foi vendido lá no Hospital do Coração e no Arthur Ramos. Então, com a tecnologia que a gente colocou à disposição aqui, a gente tem que fazer funcionar a nossa hemodinâmica 24 horas, 7 dias por semana. Então, se você tem um infarto de madrugada, você vai lá e vai resolver. Então, o que é que acontece? Isso, claro, isso vai ter um período aí de adaptação para que isso aconteça, mas a gente está com todas essas pessoas que trabalham fora, indo para a Piraca. Então, a gente vai conseguir, como eu falei anteriormente, dar um novo salto na saúde. Eu tenho certeza absoluta disso. Por quê? Porque os profissionais que estão no nosso estado, estão vindo para a nossa cidade. Hoje à tarde, eu vou receber aqui, para uma visita no hospital, uma pessoa muito ilustre conhecida em Alagoas, que é o doutor Manderlei Neto, né, que é cardiologista, antigo da Santa Casa. O que operou o meu primo. Pronto. Está vindo hoje à tarde, 3 horas da tarde, vai estar aqui com a gente para fazer uma visita no hospital. Então, por isso, falando, como é que congrega, como é que você está conseguindo, a gente vai dar um novo rumo agora, uma nova guinada na medicina aqui no interior de Alagoas? É verdade. O doutor Manderlei é um dos maiores cardiologistas do país, né? Ele foi dito isso pelo médico que começou a fazer os primeiros transplantes, né, aqui no Brasil. Então, diga. A minha pergunta que eu queria fazer, assim, algo que a gente tem um certo problema em Arapiraca, a gente até conversou em off, né, você vai fazer um exame de sangue, um eco, você tem que ir para vários locais para poder fazer isso. Como é que vai ficar essa forma agora com a Agape? Leonardo, é o seguinte, a gente, primeiro assim, a gente está colocando pessoas, a gente chama de concierge, mais ou menos assim, pessoas que vão receber você e o que é que pode ser feito para que tenha agilidade. E a gente vai mudar mais, vai ser uma nova mudança também, porque hoje você acabou de falar, são vários exames, você tem que entrar num laboratório, depois você vai para outro canto marcar o ultrassom, lá no Agape não, você vai ter que chegar e a gente vai enveredar esforço para que você faça um dia só todos os seus exames. Você faz tudo lá, lá você vai ter estacionamento, tranquilo, então você vai ter estacionamento, você não vai perder tempo de estar entrando no estacionamento entre outros e voltando e voltando. Então, lá o atendimento, outra coisa, realmente os locais de medicina que são sobrecarregados, você vê que é tudo lotado, pode ser particular, você vai lá pagar uma consulta, é cheio de gente. A gente vai ter consultórios com várias especialidades lá, outra coisa que acontece na Arapiraca, então os exames você vai fazendo um dia só, num período você vai ficar tempo lá. Outra coisa que acontece muito aqui na Arapiraca, às vezes você interna no hospital, aí quer aparecer, no caso que eu sou urologista, quero aparecer de um urologista, não tem. Eu quero aparecer de um proctologista, não tem. Lá não, se você internar, porque lá você entra pela emergência, se tem um problema urológico, internou, vai ter um urologista lá acompanhando de imediato. Então, assim, é um novo conceito realmente de segurança, você vai trazer segurança e tranquilidade para a nossa população aqui no estado de Alagoas. Quer dizer, porque quanto mais cedo o paciente for atendido, né, ele tem, a probabilidade dele ser recuperado é bem maior. Bem maior. Inclusive, só partilhando um pouco para se bater papo, é que não só o paciente externo, mas o paciente interno, a gente vê muito em Arapiraca, ele está internado em um hospital, precisa sair para fazer um exame em outro local. Lá não, desde o exame, simples exame de sangue, vamos colocar assim como simples, a ressonância magnética, ele vai fazer lá no hospital. Não precisa sair, passando por endoscopia, colonoscopia, ultrassom, cateterismo, eco, tudo ele vai fazer no hospital. Então, para o paciente vai ser uma comodidade e uma segurança e uma agilidade também, né, muito grande. Vai ser aquela mudança que a gente está ansia que aconteça, a gente está ansiando que aconteça e a população também está esperando, né, que um local, assim, que agregue todos, a maioria dos exames em um lugar só. Perfeito. A gente estava vendo as imagens, inclusive, do Agape, são quantos andares? Quatro andares. Quatro andares, né? Um prédio muito bonito. O princípio são 100 leitos, que a gente vai começar a colocar, nós vamos começar com 48 leitos, depois a gente vai colocar 100 leitos. e a segunda etapa, mas sim, o projeto final do nosso hospital são 210 leitos. É, vai ficar, né, no seu hospital, no nível de qualquer hospital no Brasil. Tem um ouvinte aqui, fazendo uma pergunta, quer saber sobre geriatria aqui em Arapiraca, como vai ficar com o Unimed de Maceió? Se pode fazer, vai poder fazer aqui, ou se vai, você vai ter que... A geriatria, geralmente, ele é um, Rose, ele é um especialista. Então, assim, isso é a nível mais de consultório. A gente, o que dá plantão lá, é o médico, é o clínico geral. O geriatra, ele não trabalha no nível de hospital, dando plantão. Pode até dar plantão, mas é uma especialidade. É uma especialidade que tem algumas pessoas na Arapiraca que fazem. As Unimeds ainda têm uma certa dificuldade de ter o geriatra. Mas a gente abriu vaga agora, aparecendo, a gente coloca de imediato aqui no interior da Lagoa. Se a gente não vai ter lá, a pessoa vai primeiro procurar o clínico, o clínico que interna lá. Se você prestar no geriatra, você tem que sair e fazer isso a nível de consultório. Você me disse que tem que internar por alguma doença, alguma coisa, aí pronto. Aí entra o Arapiraca. Isso aí. Muito bem, eu quero parabenizar vocês e os demais membros da equipe. Eu sei que é muita gente, mas vocês dois, assim, estão à frente disso. São dois médicos, repito, isso aqui não é missa de corpo presente não, porque a gente já tem falado disso aqui em várias oportunidades, né? Tanto o doutor Ulisses como o doutor Lenildo, são dois médicos aqui, extremamente conhecidos, aqui na cidade de Arapiraca. E o doutor Ulisses, que chegou aqui há 30 anos, né? Já é arapiraquense mesmo, né? Muita gente que passou por, tanto ele como o doutor Lenildo. Eu sou paciente aqui do doutor Lenildo, né? E eu quero parabenizar vocês por essa obra magnífica. Desde quando começou, eu ando muito por ali, minha casa, aquele é meu caminho, e eu achei que aquilo seria uma coisa realmente diferente. E foi, e eu estou vendo que é isso mesmo. Isso é sinal de que Arapiraca está crescendo muito e muito. Ali, ali, por exemplo, onde tem o hospital, quando eu cheguei aqui em Arapiraca, era a roça de fumo. Verdade. Você tem uma ideia, né, doutor Lenildo? A gente conheceu isso. Era a roça de fumo ali, né? Então, aí você, de repente, vê o hospital nessas características, isso é muito importante. Eu sei que é o esforço de quem entende disso, de quem entende de medicina, de quem quer ver isso aqui crescer. Porque vocês podiam, cada um, a gente já tem o consultório da gente, vamos ganhar o dinheiro da gente sem se meter nesse negócio. Eu sei disso. Mas, e como disse o ouvinte mesmo, você podia ter botado um shopping aí, né? Mas, isso é muito mais do que um shopping, porque é vida e é saúde. E eu quero agradecer a vocês, em nome da população Arapiraca, que eu sei que vai ficar muito feliz com isso. Muito obrigado, doutor. E eu disse muito obrigado a vocês aí pela oportunidade, assim, é sempre um prazer estar aqui e dizer que realmente é uma mudança grande e a responsabilidade, então a gente sonhou, realizou, e agora a gente tem que se dedicar para que a coisa realmente não é dentro do rumo que tem que ser andado. E isso, não tenha dúvida, como se fosse, ao invés de a gente estar tranquilo, a gente está aqui agora nesse segundo dia todo, mas vai dar tudo certo. Não tenho dúvida disso, sucesso desse empreendimento. Olha, tem, desculpa, só que tem uma pergunta aqui que a gente não pode deixar de fazer, que se vai ter parceria com as prefeituras. Bom, é o seguinte, como eu falei, está no radar da gente, a princípio será um hospital particular e de convênios, não será só a Unimed. A gente está agora à procura dos convênios. E estamos também no nosso radar de já estar com a consultoria para fazer essa parceria público-privada. Eu acredito que nesses próximos seis meses a gente tem novidade aqui, a gente vai começar, e aí sim, de repente vamos fazer uma parceria na cardiologia, ou de fazer uma parceria na oncologia, ou na cirurgia. Isso é uma coisa que está no radar da gente, a gente já está trabalhando isso, desde antes de começar, que vai ser inaugurada segunda-feira, a gente já sentou, já fizemos algumas reuniões. Eu acredito que no espaço de tempo é mais curto, talvez a gente comece com essa parceria público-privada. Perfeito. Dr. Ulisses. Queria também agradecer aqui a 96, a vocês, os amigos aqui, e dizer que é uma satisfação enorme estar participando deste empreendimento, que virá para mudar o formato de atendimento método aqui no Agreste, na região do Agreste, no sertão todo. E dizer também que, a gente fica muito feliz também, todos nós aqui estamos aqui, a maioria há algum tempo aqui em Arapiraca, a gente fica feliz também que isso seja entregue agora este ano, que é o ano, completando 100 anos de Arapiraca. Grande presente para Arapiraca. É um presente para Arapiraca. A gente fica feliz, só que a responsabilidade também aumenta, como a gente falou, a responsabilidade é muito grande, mas a gente com certeza irá dar certo. Não tem como não dar certo, não tem como dar certo, porque existe vontade, existe qualidade, existe responsabilidade, existe compromisso. Então, não pode não dar certo. É isso aí, vai dar certo, com certeza. Com certeza. E se você quiser conhecer o Ágape, passa ali, ao lado do antigo Max. É um prazer receber as pessoas lá. Você vai conhecer essa nova joia de Arapiraca. Muito obrigado mais uma vez. São muito...